Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, hoje estamos aqui no Assassin's Creed Body Liners, bora conferir esse gamezinho aqui de PSP, beleza? Ontem saiu dois vídeos de PS1 e hoje tá saindo dois vídeos de PSP, beleza? Então bora conferir aqui. E se você quiser, ou tem algum jogo pra recomendar aí, ou você quer ver algum jogo aqui no canal, ou você quer ver eu testando pra vocês abaixarem, só comentar aí embaixo que eu vou estar trazendo com muito prazer pra vocês, beleza? Bora, aqui tá o gamezinho, vamos já pulando, quero pular quietinho comigo aqui, não vá pro vapo, vá pro vapo, vá pro vapo, vá pro vapo. President's Creed Body Liners, New Sense, real. Um gráficozinho da hora, mano, melhor do celular, cara. Deixa eu ver porque a tela tá preta, preta não, não tá parecendo nada aí. Nossa, cara, deixa eu ver se atacada hoje, hein? Ei, ei, corre. O X pula. Ok. X control. O X control. O X control é a câmera aqui. Ok. O R, botão R mais analógico, blend. O X. 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 . . . . . . . . é o é a religião e botão ou é true and free também acho que para segurar peraí Ué, o que que eu tô fazendo nesse taramba aqui? Cara, tal de tutorial é uma satanagem, cara, eu gosto de tutorial dentro do jogo, mas não aqui, olha, não vai, cara, eu não sei o que tá passando aqui, vou te jogar o tradutor aqui, vamos ver o que tá acontecendo aqui, cara, o problema de você saber inglês é isso, mano, por isso que eu vou ter pression 2 aqui, cara, não sei o que tá acontecendo, tradução, traduction, vamos ver o que tá escrito aqui. Passe por esses soldados e caminhe em direção ao marcador. Então, o que que é essa parte aqui? Já no esquema aqui já, então. Solte o botão R e segure o botão X enquanto move o analógico para blend. Ok, solte o botão E. Ah, sério que é isso? Viu como é bom você saber inglês, tem hora? Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Beijo nas crianças e cozei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão Coisas boas da vida são de graça, irmão O jogo vai ser só assim, será, cara, do céu? Coisei meu café Deu um beijo nas crianças Coisei com a mulher Ufa, finalmente, né Tudo isso foi de graça, irmão Tchau, 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 tchau E aí E aí E aí E aí E aí Segure meu filho segure meu filho E aí E aí E aí E aí E aí Até que não é tão difícil Mas também não é fácil mas não é difícil também Que o O Sacino de Squiddy é Parkazeiro nem seu nome do personagem cara Alguém de vocês sabe como é que é o nome do personagem? Eu não sei não Bloc Não O caramba Ok Eu vou gravar meu vídeo Eu vou gravar meu vídeo Eu vou gravar meu vídeo Cara, acho muito foda Assassin's Creed, acho muito foda Esse negócio, cara Se eu pular lá do alto, cair em cima do negócio de feno Acho muito foda isso, cara Primeiro cara Que nem vai Da hora também do Assassin's Creed, acho que é tudo stealth, cara Não tem nada de ser matado Você tem que ir no stealthzinho aqui, ó Aqui Calma aí, eu perdi o botão errado E aí E aí E aí E é isso, botou pra mim, botou pra mim Voltou pra mim Opa, segura Não, segura Acabou a dor Hoje eu levantei da cama Perguntei nada aqui, meu filho Tomei um The Assassin's Creed Me viu, me viu E aí E aí E aí E aí O louco O cara matou aqui Ah, não consigo Tô conseguindo matar Ele, cara O cara tá defendendo demais E aí 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 Cara Cara Fique parado Nesse negócio Que não sei o que eu faço Aqui, cara Vem que eu mato de cara, mano Que não sei o que eu faço Ah, de certo, complicado Não bato Nesse cara nunca Tá Ó Tudo indo atacar Mas Vai, mate Acaba, vai Acaba com tudo Meu botão Tá funcionando Tá funcionando Aconteceu Da minha vida Eu não tenho mais Sei lá Finaliza, mano Finaliza, finaliza, vai Finalizei, finalizei, finalizei Ufa Foi embora Foi embora Cara, foi Será que foi, será que foi, será que foi, será que não foi Foi Vamos no stealth F heating Foi naquela Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Minha habilidade é um pouco painha, cara. Achei. Minha habilidade é um pouco painha. Minha habilidade é um pouco painha. Minha habilidade é um pouco painha. Não sei por que, não gostei. Não é o tipo de jogo que eu voltarei a jogar. Beleza? Então é isso. Espero que tenham gostado. Beijo para o que não quer. Falou, é nóis. E fui. Tchau.